Olha, o governo egípcio declara uma guerra diplomática contra a Alemanha para reaver a estátua da rainha Nefertiti. Este é um dos mais importantes tesouros arqueológicos na história do país. A escultura, de 3.400 anos, foi encontrada no início do século passado por um arqueólogo alemão, durante escavações ao sul do Cairo. O busto de Nefertiti é uma das principais atrações do Museu Noyes, de Berlim, que atrai mais de um milhão de visitantes por ano. Casada com o faraó Akhenaton, Nefertiti se tornou o símbolo da beleza nos tempos do Antigo Egito.